A pandemia afetou as contas da Gisele, por isso ela optou por comprar apenas o básico do material escolar para o filho começar as aulas. O restante vai adquirir ao longo do ano. Materiais como tinta, lápis de cor, eu optei em comprar de acordo com a necessidade, já que a gente ainda não sabe como vai ser o formato das aulas esse ano, se vai continuar remoto ou se vai voltar presencial. Nessa época de incertezas, esta pode ser uma das saídas para aliviar o orçamento familiar. A dica da Secretaria Nacional do Consumidor é negociar com a escola a entrega parcial dos materiais. Nós recomendamos que nesses casos os pais entrem em contato com as instituições de ensino para avaliar essa possibilidade que pode eventualmente também gerar uma redução dos custos que são esperados para o começo do ano. A Senacom também orienta os pais a não comprarem itens como produtos de higiene e limpeza, que são de uso coletivo e não devem estar na lista. E os livros podem ser reaproveitados. Novos só podem ser exigidos se a versão tiver sido atualizada. As instituições de ensino também não podem exigir marcas ou papelarias específicas para a compra do material, a não ser que os artigos não estejam à venda no comércio, como apostilas e uniforme. E para as compras online, muito comuns para evitar aglomerações, a dica da Senacom é verificar a idoneidade da loja virtual e ficar atento aos prazos de entrega, valores de frete, além de guardar os registros da compra efetuada. Qualquer reclamação deve ser registrada no Procon mais próximo.